O tema, o poder da palavra, quando nos for a delegada, a responsabilidade, eu confesso que me senti motivado, de uma forma bem específica, porque a palavra, o meio de comunicação entre nós, na verdade é um dos veículos mais importantes, portanto no processo do nosso desenvolvimento. E naturalmente, nós, buscando o princípio, vamos nos recordar quando Moisés, que bebeu nas fontes do Egito Antigo, deixou registrado logo nos primeiros movimentos do livro Gênesis. E disse Deus, haja luz. Então vamos observar que logo no início, vamos encontrar a manifestação do Senhor, dizendo. O início do Evangelho de João, começa assim, o verbo se fez carne. Jesus, portanto é o verbo. Mas toda a manifestação do amor, inicia-se por o verbo amar, criar, gerar. A passagem do Mestre entre nós, inaugura uma era muito especial, porque a palavra do Senhor, é diferenciada. De todos os filósofos. Emmanuel, no livro Vozes do Grande Além, organizado pelo nosso saudoso amigo Armando Rocha, nas comunicações psicofômicas, nas comunicações psicofômicas, nas comunicações psicofômicas, nos pedras de Pedro e do Apolo, registra uma página de Emmanuel quando ele, assim afirma, que desde Hermes, do Egito, aquele que trouxe a prisca teologia, depois os outros, Zoroássico, caminhando rápido para Sócrates, Moisés, todos foram grandes filósofos. Mas Jesus é a iluminação da sabedoria. É o revestimento de um sentimento suplimado na palavra. É a palavra qualificada. É a palavra que atinge os objetivos do divino, para não dizer que a palavra é divina. Mas também, na história de Jesus entre nós, que usou o recurso da palavra, nós vamos encontrar no Evangelho várias passagens, fazendo alusão à autoridade dele. Porque quando ele ensinava, ele ensinava com autoridade. Não numa dialética ou num discurso que atende à intelectualidade, mas utilizando de recursos que penetra na intimidade do ser. Porque a palavra, ela é envolvida pelo magnetismo do amor. Mas mesmo assim, os homens não compreendem. Como Allan Kardec traça um perfil muito especial no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que não compreenderam os homens e também deturparam esta palavra, esta mensagem. Simbolicamente, ou a própria história registra, a consequência disso foi a morte. A morte daquele que veio para ensinar, sem exigir nada. Porque representa amor. Amor não exige. Amor é verdade. E depois de morto, a história também nos ensina que ele ressurge. E ele então vai inaugurar um período que se torna divisor de águas. Porque ele volta do reino dos mortos. Ele volta do Hades. Ele volta para dizer realmente que a morte não existe. Embora a mediunidade e a comunicação, antes de Jesus, aconteciam. mas ele volta de uma forma muito especial. Porque aquele que foi o mestre, que falou da vida futura, do mundo espiritual, falou do reino de Deus como um amigo. A sua lição, a sua proposta é aquela condição de que a mensagem seria assimilada no tempo. E para isso o mestre iria acompanhar o discípulo. Mas como o Senhor, se o Senhor vai morrer? Foi uma pergunta muito repetida do que o Senhor. E ele falou, em uma adaptação ao texto. Ele disse, não, 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 não se preocupe. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vós. Aí vocês, todos nós somos espíritas, sabemos que, por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele afirmava, mas antes que eu volte, eu enviarei o Consolador, o Espírito, verdade, vai falar de tudo o que eu ensinei, vai dizer muito mais, mas depois eu voltarei e ficarei com o rosto para sempre. Mas ele sabia que a mente, a consciência dos seus servidores, não estava entendendo exatamente o que eu ensinei. Porque a nossa mente, ela consegue, nós conseguimos perceber de acordo com o nosso alcance. Tanto que para você ver com mais amplitude, Kardec dá um toque, sobe no monte. Quem você vai ver mais adiante o que os seus olhos concebem na planície. Mas para subir é um monte necessário. Time. www.tempo.com.br Barra misericórdia. Saiu o que agora? E não foi dos Espíritos, não, porque eles não estão tão atualizados como vocês. que tempo é esse? É a internação. Então, o que Jesus faz? Ele volta, mas ele vai voltar para aquele povo. E a palavra dele é tão especial, que ele se manifesta num culto, um culto cristão. Depois dessa passagem do túmulo, Emmanuel diz assim, O Senhor, o primeiro culto cristão, depois de tua passagem pelo túmulo, foi a uma reunião dos seus discípulos, junto aos quais ressurgistes do grande alemão. Para dizer para eles, a paz seja convosco. Então, a palavra dele era uma palavra que estava sendo usada para pacificar e provar que tudo o que ele disse era verdade. Então, até agora, estou sob o ponto de vista histórico, para contextualizar. E eles se apresentam, não só para aquele grupo, depois eles se apresentam para uma multidão. O conhecido fenômeno dos 500 da Galileia. E depois, todos conhecemos o fenômeno da chamada ascensão, aonde ele é arrebatado, aquela história dela. Depois, ele vai retornar, através dos médiuns, através das mensagens que veio confirmando, através dos tempos, definindo que os homens ainda não tinham compreendido. E por isso, nós continuamos insistindo na deturpação. Daí, o Espírito, e os Espíritos foram usar a Palavra para nos fazer lembrar de Jesus. Então, significa que a Palavra, o Verbo, ele é um veículo espetacular. para que a gente ouça os sinais. Mas, de uma forma muito especial, para que a gente não fique apenas como receptáculos, ouvintes, internautas, espectadores. Mas, acima de tudo, que a gente compreenda o que essa palavra está dizendo. com essa impregnação que toca, que mexe, que a gente sente que ela tem algo a dizer, mas que tudo ainda fica tão misterioso. Será que é porque eu não tenho condições de compreender? E, por isso, eu tenho que ficar o tempo todo correndo atrás, em busca, compartilhando, abrindo. Afinal de contas, o que essa palavra está dizendo? Então, é necessário que a gente compreenda, primeiro, que estas palavras que nos chegam e que vêm do alto, elas visam, primeiro, acolher a todos nós como filhos. Porque a Palavra é Divina. Então, aqui nós começamos a perceber uma coisa. E todo o acolhimento, ele, na verdade, é uma expressão de uma palavra chamada bondade, misericórdia, amor. E todas as vezes que nós precisamos, a Palavra nos visitou. Sabe por quê? Porque tem um código criptografado em algum lugar, e se você quiser encontrar uma decodificação no Evangelho, por exemplo, no capítulo 7, no Evangelho de Mateus, é registrado assim, pedi e obter eles. Buscar e achar eles? batem, eu preciso usar, porque quem pede recebe, quem busca arte, e quem bate, a vida responde. Então, todas as vezes, se nós pedimos a luz, a luz nos visitou e continuará a visitar. Então, significa que eu tenho que aprender a vida? então, a Palavra é poderão. A Palavra que vem, a Palavra que chega. E no nosso universo mental, porque o todo, Deus, a natureza que foi criada por Ele, ela é toda regida por códigos mentais. Nós estamos dentro da mente divina. Você não é parte de Deus, mas você está mergulhado no campo mental de Deus. Por isso é que Jesus disse, não nos deixarei órfãos, estarei convosco para sempre. De ti e obtereis. Ele não está sentado em algum lugar que você vai apertar um botão, ele pega um no meus tempos de ficção científica. Ele não está na nave Enterprise entrando numa cabine de teletransporte. Aí ele diz materializa de algum lugar, materializa entre nós, não é? Porque a tenente horrora permitiu, o capitão que mandou, o Spock. Vocês são antigos, não é? Aí ele materializa a White, estou aqui, o que precisas? Infantilidade. nós estamos flutuando dentro do pensamento de Deus. E o interessante é que quando a luz se faz em ti, você está conectado com o próprio pensamento de Deus. Então, nós dialogamos com Deus pelo amor. Nós desconectamos entre as paz com o egoísmo, com o orgulho. Falaram um dia, teólogos, que religião vem do rei e que nós precisamos da religião para religar com Deus porque pecamos, comemos uma maçã, somos uma geração decaída. Criou-se um sistema heteronômico de regras, as religiões se materializaram, criaram karma, dharma, culpa, inferno, complicou a vida de todo mundo. E hoje nós vivemos num regime de muita culpa, de muitas ansiedades, de muitos problemas psicológicos em função desse sistema que te encarceram o tempo todo, da religião, da ciência, das empresas, das famílias. E por isso que o mundo está em caos, porque todos os sistemas que encarceram estão unindo, estão demolindo, estão pulverizando. Nós estamos chegando numa era da autonomia moral. O espiritismo, ele também foi alterado. Em muitos aspectos do espiritismo nos coloca na mesma jornada. Não tenha medo, porque o espiritismo, na sua teoria essencial, surge de um movimento espetacular que começou com Hermes, lá no Egito, que migrou para Índia, foi para Grécia, espurcado em Roma, mas passou por lá, ficou escondido durante um tempo, mas manifesta-se na Europa com os celtas, os druídas, as tradições antigas, com muitas lutas apagadas, ele renasce com os alquimistas na Idade Média, com as bruxas, com os médiuns, até que os homens despertam para uma realidade que era necessária romper com esse problema, aí começam a surgir espíritos como Isaac Newton, Delemyo, Delemyo, e vão romper com a igreja, surge a ciência independente, e desse movimento brota um ser chamado, Jean-Jacques Soussou, Comé, mais à frente, Emmanuel Kant, até que aparece dentro de um grupamento Jean-Henrique Pestalozzi, que é da mesma escola de Hahnemann, o pai da oratia, de Franz Anton Mesmer, o pai do magnetismo animal, foi nesse ambiente de iluminismo puro, liberdade, de igualdade, de fraternidade, esse ambiente favorece para que o espiritualismo racional se estabeleça em Sorbonne, na universidade, nas escolas formais, aonde se debatia o espiritualismo moral, a teodiceia, a metapsífica, no futuro, a metafísica, nos tempos, foi nesse ambiente acadêmico, nós vamos encontrar um professor de alta envergadora, chamado Allan Kardec, que o movimento espírita desconhece. desconhecemos Allan Kardec, porque nós adulteramos a doutrina de Allan Kardec, e fizemos do espiritismo um esforço religioso que encarcela do mesmo jeito. Nós estamos caminhando por um tempo espetacular, porque tudo isso está sendo descoberto. quando Jesus afirma conheceis a verdade e a verdade nos liberta, o poder da palavra é espetacular, porém, só irradia quando estamos chegando num estágio possível de compreendê-la. Porque o mundo espiritual conjugado com os homens, eles vão fomentando o progresso, mas dentro de leis da respeitabilidade. Os espíritos não antecedem, eles aguardam que nós possamos criar um ambiente para sentir a aquisição. Portanto, é um engano afirmar que o espiritismo veio pronto para Allan Kardec do mundo espiritual. Os espíritos foram fomentados e nos aguardamos. Por isso que agora eles estão soltando foguetes. Eles estão em festa. Porque nós estamos reunidos numa reunião que nesse momento toma um caráter de um debate filosófico. Porque o espiritismo é uma ciência filosófica. Tem consequências religiosas? Tem. Mas qual a religião? religião dos homens? Religião que Deus premia? Religião que Deus culpa? Portanto, ele te encarcera, você vai ter que pagar, você vai ter que sofrer. Religião que estabelece poder, aí tem anjo que manda, tem o súdito que obedece, é isso que o espiritismo propõe? Não. Qual que é a religião que o espiritismo discute conosco? Porque o espiritismo não impõe detalhe. Aliás, o espiritismo não é uma proposta que veio disputar espaço com religião nenhuma. Você é católico? Tem alguém católico? Seja um baita católico. Tem alguém que tem evangelho? vai lá, compra, siga, abraça a causa, porque senão você vai ser meia boca lá e meia boca aqui. A casa aberta, mas eu não abro não, de lá, mas o Brasil vem aqui também, alright, ninguém sabe o seu nome, ninguém perguntou de onde você veio, você não tem que fazer ficha de inscrição, você não tem que pôr nome em lugar nenhum, então você vai deduzir que o espiritismo, o centro espírita é um ambiente democrático, aberto, livre, volta a casa aberta, me explica que religião é essa do que eu estou segurando na cadeira, calma, Jean Jackson um dia teve um sonho, ele estava cansado, trabalhando as suas questões pelo azor, então, ele resolve a pensar em Deus, e vai refletir sobre as religiões, vê as contradições, até que ele chega numa seguinte condição de interpretação que é extraordinária e se tornou a base do espiritismo lá na frente, sabe qual é a religião que o espiritismo esquadrinha e que Rousseau deduziu lá atrás? É a religião pura e natural, portanto, é a religião da natureza o espiritismo estuda as leis da natureza o espiritismo não debate em leis dos homens e mais Kardec deixa um esculpido numa palestra espetacular no ano de 1868 quando ele vai dizer que o espiritismo é uma religião que parte do coração porque nós somos regidos por uma lei que lei? é uma lei que está esculpida na sua na minha na nossa consciência quem escreveu essa lei? você o seu lado divino o seu aprendizado os seus erros os seus acertos o desenvolvimento do senso de justiça lidar com o certo e errado Hermes no Egito antigo falava da lei de dualidade olha que espetacular contrastes dual para você compreender o valor do preto tem o teu branco o vermelho o amarelo você vai encontrar contraste em tudo macho fêmea homem mulher magnetismo eletricidade então dentro desses princípios que nós podemos falar de polaridade de gênero nós podemos dizer de forças contrárias que se completam o tempo todo nós estamos lidando com esses fenômenos na nossa intimidade e na realidade que vamos nos deparar na vida então existe uma natureza sua pessoal íntima e existe a natureza divina tem como discutir lei de gravidade só para teorizar porque você não vai superar a lei da gravidade a não ser com inteligência com conhecimento com tecnologia para equipamentos que possam favorecer mas a lei de gravidade ela continua sendo a lei de gravidade estão de acordo? quer ver como que a gente tem algumas dificuldades? lá no Egito Antigo se discutia uma lei chamada causa e efeito no Espiritismo a gente fala sobre isso não falamos? só que vocês já observaram como que nós falamos da lei de causa e efeito? matou pela espada espada atravessada é assim que funciona aquele que comete o pecado vai arder no inferno por causa do pecado e na verdade os contrastes funcionam para que a gente compreenda exatamente a importância das coisas e o valor das escolhas você pode sim se equivocar agora o grau de responsabilidade dos seus equívocos estará na proporção direta do seu nível de consciência fechou? se você não sabe como que Deus vai te penalizar do mesmo jeito que ele vai penalizar um outro que sabe seria injusto não o caso aberto mas a igreja adequa a pena tantos anos tem moratória não tem então nós vamos começar a compreender um fato e os nossos equívocos equívocos quando transgredimos a lei que está dentro da gente que é indiscutível que é inviolável você sabe muito bem quando você está passando o limite a vida contribui te dando sinais por exemplo seres que gostam de você podem dizer abaixa o áudio um pouquinho está dando retorno uma pessoa que gosta de você pode chegar e falar assim cuidado não pode? você sabe que no mundo espiritual existe comunidade de espíritos olha que legal você vai morrer caso aberto não eu vou desencarnar tá tudo bem você entendeu quando você desencarnar você vai fazer parte dessa comunidade e você vai continuar gostando de pessoas você vai continuar ainda tendo sentimentos então aquele ser que ficou que você tem um carinho todo especial é natural que você queira ajudar aí você vai usar o recurso da palavra para orientar só que quem está do lado de cá grande parte é médium e não sabe que o é captar a palavra decodifica e ela costuma ser conjugada com a manifestação da nossa consciência aí eu falo assim hum eu estou achando que eu estou exagerando só que aí existe um conflito a palavra vem bate desperta a gente começa a perceber que existe um perigo mas entra em cena entra em cena um vilão não estava no script parece totalmente diferente amanhã eu te dou outro retorno mas entra em cena um vilão sabe qual que é o vilão? a nossa personalidade a personalidade intelectual ela é discursiva então costuma a voz do coração falar assim menos garoto aí vem o o capetinho vocês são da época que tinha os desenhos igual o Disney? eu sou mais antigo então vocês lembram por exemplo do Pluto aí tinha o Pluto aí o Pluto de vez em quando entrava nos conflitos aí surgia assim o Pluto anjo e o Pluto demônio vocês lembram dessa batalha? meu Deus eu leio o livro dos médiuns eu lembro do Pluto mas que guerra é essa? aí fica assim vem pra cá não vem pra cá e o Pluto fica assim pra onde que eu vou? na verdade o anjo óbvio está simbolizando o atendimento espiritual que recebemos o tempo todo dos nossos amigos espirituais que se conjugam pra nos inspirar no bem só que quando nós infringimos os limites e graças a Deus temos as relações com o próximo que na relação com o próximo eu estarei observando a demarcação dos meus limites certinho? então como o próximo o próximo já me dá uma dica mas quando eu exagero por exemplo eu firo um coração a voz da consciência manifesta logo em seguida ai meu Deus eu exagerei aí como eu falei que tem o discurso do capetinha que o religioso tradicional logo vai materializar aqui o demônio com o trindente e numa linguagem mais sofisticada os espíritos das trevas as legiões que habitam ok estão falando a mesma coisa porém com adaptações doutrinárias mas sobre o ponto de vista da realidade da responsabilidade que o espírita do século XXI está assumindo que não podemos ser mais os espíritas do século XX que ficamos o tempo todo transferindo responsabilidade com o umbral para as falanges trevosas embora elas existam e devam ser respeitadas o espírita do século XXI tem que perceber que o conflito está dentro dele a responsabilidade é dele e o capetinha que eu falei do Pluto na verdade é a persona que é a luta que é sinuoso é a personalidade que é sofisticada para nos manter na posição do menor esforço então a guerra travada é dentro não é fora Jesus não disse que o reino de Deus não está no coração então nós podemos subentender que no reino de Deus também tem o reino do coitado do pobre coitado do diabo porque o diabo é espírito é uma lenda porque o diabo não interessa se ele é um ser ele é filho de Deus e o Deus que nós estamos procurando perceber pela obra porque você não vai conseguir compreender Deus certo? Kardec alerta querer estudar Deus é entrar no labirinto sem sair porque nos falta elementos agora Kardec não falou assim como os dogmas da igreja das igrejas tradicionais é um mistério não ele não está dizendo isso ele está dizendo que nos falta elemento então se nós queremos ter buscar uma lógica da existência de Deus vamos buscar um axioma da própria física todo efeito tem uma causa toda causa gera um efeito Isaac Newton eu chego a resposta nessa conclusão se existe um efeito inteligente significa que há uma causa inteligente você é inteligente não pode ser fruto de um acaso fechou comigo? vamos combinar? então procurar perceber um pouco da natureza de Deus é a verificar a beleza da vida a palavra de Jesus é uma palavra que ela é impregnada de energias elétricas específicas e que liberta raios de natureza dinâmica sobre o ponto de vista nosso como espírito é importante que avaliemos que nós espíritos desenvolvemos um chamado corpo mental então não confunda espírito com mente não confunda espírito com inteligência não confunda espírito com corpo embora aqui na terra a gente se motiva é namorado com o corpo vocês que são mais novos eu gostaria de anunciar cuida do corpo mas não fica enganado no espelho porque vai descer não adianta esticar jogar pra cima porque a ria de novo porque Hermes do Egito eu digo assim de passagem discutir esse assunto né porque sobe e desce da natureza aliás esse fundamento é espetacular porque Jesus sobe ao monte e depois ele fala temos que descer mas prepare que tu vai subir de novo a subida é filosófica domingo à noite reunião cheia casa de bênção núcleo terapêutico passos magnéticos não é uma tenda curandeira não é um lugar de promessas vans esperem aí reflitam comigo porque não é esse o propósito do grupo Sheila grupo Sheila domingo à noite oferece pra todos nós um ambiente pautado na amizade numa amizade que possa nos favorecer um ambiente para discutirmos o sentido da vida mas aqui como as frequências do pensamento de energias de fulcro irradiador através de fios positivos do sentimento e do pensamento produz o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz adequada a necessidade de cada um para que nós nos sintamos como filhos de Deus e que não estamos no mundo definitivo a voz afirma que estamos aqui de passagem e que precisamos valorizar cada momento como se não houvesse o amanhã mas sob o ponto de vista espiritual porque eu brinquei falando do corpo mas na verdade eu estou propondo um debate sobre a nossa performance no mundo que está muito mais objetivada na materialização e na utilidade do que essencialmente deveria ser você cuidar da sua alma como um ser mortal você se movimenta pela mente e se comunica pela palavra qual a palavra que estamos endereçando para o mundo é uma palavra envolvida por indignação por cólera por medo por desespero por exigências e tantos uma voz que recebe uma sombra vaidosa ruinosa ruidosa ou uma manifestação que se dá pela elaboração amorosa bondosa silenciosa carinhosa nós temos que avaliar quais são os frutos os frutos que nós estamos oferecendo no mundo porque os frutos que tu ofereces a palavra que tu endereças na verdade fala do que vem do coração então se nós temos dificuldade de avaliar o que está dentro do coração avalia os frutos que a tua árvore produz geralmente somos vítimas geralmente somos vivemos num lugar sempre com aquela ideia de que não merecemos a família não serve o casamento não deu sempre não deu só vai dar quando começa é assim nós trocamos com muita facilidade pessoas como a gente troca de carro isso tudo vai caracterizando inclusive uma performance utilitarista isso é um ponto para a gente pensar quando você foca e desenvolve e envolve os seus sentimentos naquela ideia que está brotando observe como o prazo de validade vai depender do nível de investimento quando você compra um carro um exemplo um objeto de desejo no início realizei meu sonho quando é um carro zero hoje em dia está difícil compra um carro zero chega em casa para mostrar aliás agora nem precisa mais eu sou tão antigo porque hoje já tem o selfie lá na loja mas antigamente chegava com o carro para mostrar para o bem para a família dez minutos depois o carro já não é mais errado que não só pelo valor econômico ele já avançou em 15% isso acontece também o indivíduo para o carro ele olha para o vizinho existe ele é um carro mais bonito mais caro o carro já perdeu o valor também quer dizer somos utilitaristas nós não valorizamos as coisas por elas mesmo da mesma maneira as pessoas a gente confunde as pedras como se estivéssemos num jogo de xadrez enquanto a pessoa nos atende ela tem valor depois não serve então eu troco e com isso a gente vai trocando trocamos de pessoas trocamos de carro trocamos de roupa trocamos de religião e continuamos com o vazio por dentro busco religiões hoje estou eu disse hoje eu estou num banco católico amanhã protestante zen budista sendo um incenso no centro espírita entrei para o movimento espírita hoje está no grupo cheira amanhã está no blacos depois está lá na fiak e disse meu Deus eu não me encontro vai continuar perdido porque está buscando lá fora o que a palavra reserva na sua intimidade começa a trabalhar o eu sou e deixa de lado o eu quero o eu tenho o eu posso isso tudo passa gente isso tudo passa a gente dialoga com os jovens nas mocidades a gente repete isso quando novo quando no pique da juventude a gente pinta as coisas com cores assim espetaculares a gente transfere sonhos acreditam em tudo depois a gente vai caminhando na vida observando que todas essas ilusões elas vão perdendo e só vai ficando aquilo que é real que muitas vezes nós não insistimos em não observar e a palavra sempre dizia não está lá fora está aqui dentro são pontos para a gente refletir a palavra afirma Emmanuel vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo falando o professor alça a mente dos aprendizes as culminâncias da educação e falando o malfeitor arroja os companheiros para o fogo do crime Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada Jesus falou e o evangelho surgiu o vermo é plasma da inteligência fio da inspiração óleo do trabalho e base da escritura todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos aprendemos assim a calar toda frase que malcine ou destrua cala por que conforme a lei do bem promulgada por Deus dentro de você toda palavra que obscureça ou emandói é moeda falsa no tesouro do coração moeda falsa no tesouro do coração Jesus veio nos revelar pelos seus exemplos a palavra dele é mansuetude é esclarecimento o tempo todo é esperança que consola é fé que arrebata quando sofrendo ele diz vinde a mim todos sem distinção todos que está descansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei mas ao mesmo tempo como o mestre ele continua dizendo mas tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim e sobrando e somando e somando e somando e somando e somando e somando aí encontrarei paz reflitamos nas palavras e nos senhores entendemos sintonizar a nossa mente e a nossa fala com as expressões genuínas do evangelho hoje a luz do espiritismo que define para nós que seremos que só seremos felizes verdadeiramente se vivemos além de justiça de amor e de caridade todos os males do mundo é porque nós não estamos gravitando em torno dessas leis é muito simples não é porque você está pagando nós podemos estar reparando porque descobrimos e cometemos equívocos mas Deus não imputa para nós o sofrimento somos nós que a regimentamos somos nós que pedimos não o sofrimento no sentido lato da palavra porque a reencarnação objetiva o nosso progresso então é natural que no atual estágio evolucional a gente peça a prova porque nós passamos de uma escola recebemos uma lição senhor conceda a mim a oportunidade de dar o testemunho se realmente eu aprendi a lição você tem que fazer a prova então quando ouvirem quando lerem o espiritismo genuíno e não o interpretado por intérprete dos intérpretes dos intérpretes com todo respeito ao trabalho genuíno extraordinário que é feito na divulgação espírita mas atentem busquem na fonte e estabeleçam o conhecimento próprio porque é este que te liberta não é o conhecimento que vem próprio dos espíritos não é isso que é conheçam a verdade e se libertem estes fantasmas que são alimentares por nós mesmos como a gente fala na roça que Deus nos abençoe a혜 a a a a E aí